Recife, a gente tem uma história de amor incrível com essa cidade, com o estádio Pernambuco, né? A Rê, em falar de Recife, vem muitas lembranças, lembranças boas, né? Nosso, foi o terceiro DVD que eu fiz aqui em Recife. Essa cidade que nos abraça sempre com tanto carinho. Eu tenho fãs que hoje viraram amigos. Recife, vem muitas lembranças. A Rê, em falar de Recife. Maria! 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 Maria!